Olá, eu sou Henrique da Escola Park2 e hoje estou aqui para falar para vocês sobre mais uma parceria. Uma parceria extremamente importante que vai viabilizar e dar oportunidade para as pessoas que não têm condições de pagar os nossos cursos e, principalmente, não têm condições de acessar os nossos cursos. O grande objetivo do projeto é capacitação profissional e oportunidade no mercado de trabalho, mas para isso precisamos de parceiros estratégicos que acreditem no nosso projeto, que acreditem na nossa ideia e, principalmente, que acreditem nas pessoas. Para isso, eu trago o Márcio, da Corsa Bike Parts, que explicará um pouco melhor para vocês como funcionará a nossa parceria. É isso aí, Henrique. Nós, da Corsa Bike Parts, vestimos a camisa desse projeto e, para fazê-lo realmente acontecer de fato, nós organizamos uma rifa solidária, onde todo o valor arrecadado será utilizado para custear as despesas dos alunos que vierem até aqui buscar a capacitação. Nessas rifas, além de você ajudar o aluno a realizar o seu sonho de se tornar um mecânico profissional, você também vai concorrer a produtos extremamente valiosos e desejados por usuários de bicicleta. Nós sortearemos produtos das marcas Fox, Easton, Marzoc, Race Face e Magura. Imagina só, por um valor simbólico, você concorrer a produtos tão valiosos como esse. Então, contamos com você para nos ajudar a realizar sonhos e fomentar ainda mais o mercado de bicicletas. Compre já o seu número. 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 Obrigado.